O que nós vivemos foi da hora, acabou Então vai lá, pode terminar Posso ficar triste, cê vai embora Não morro de amor, cê vai encontrar O melhor pode pá Agora eu tô feliz, cê pá Tô feliz na mavera, é assim Eu tô a milhão, é várias que só quer Se divertir, é várias que só quer Sentar pra mim, é várias que só quer Se divertir, é várias que só quer Sentar pra mim, agora eu tô feliz Cê pá, tô feliz na mavera Se der assim, eu tô a milhão, é várias que só quer Sentar pra mim, é várias que só quer Se divertir Ave Maria, tinha que ser de orelha O que nós vivemos foi da hora, acabou Então vai lá, pode terminar Posso ficar triste, cê vai embora Não morro de amor, cê vai encontrar O melhor pode pá Agora eu tô feliz, cê pá Tô feliz na mavera, é assim Eu tô a milhão, é várias que só quer Se divertir, é várias que só quer Sentar pra mim, é várias que só quer Se divertir, é várias que só quer Sentar pra mim, agora eu tô feliz Cê pá, tô feliz na mavera, é assim Eu tô a milhão, é várias que só quer Sentar pra mim, é várias que só quer Sentar pra mim, é várias que só quer Ave Maria, tinha que ser de orelha Ave Maria, tinha que ser de orelha Obrigado.